Cadê você? Olha, São José do Ribamar. O final de semana maravilhoso. Vamos mostrar as imagens, produção. Dessa igreja linda. Dessa cidade que está sendo reconstruída com amor. Com amor, com carinho. O amor está ali. Dentro daquela cidade, não é, prefeito Fernando? São José do Ribamar. Vamos mostrar o VT? Vamos mostrar o VT que nós vamos ver esse fim de semana estourar a boca do balão nessa cidade. Olha, olha, olha o que foi inaugurado. A nova Prata dos Índios. É, rapaz, é presente espalhado pela cidade todo dia nos 66 anos. É só o que eles estão fazendo. Confira aí. Vamos lá. No aniversário de São José de Ribamar dá pra ver os presentes pela cidade. São obras para o lazer, infraestrutura, saúde, só presente bom. Este mês a cidade toda estará em festa com shows, ações sociais e outros eventos. Aniversário de São José de Ribamar. presente é só o que tem. Cadê a Graça, baby? A Coama está toda baby, baby. Meu Coama bonita, né? Minha irmã, grande irmã Graça, né? Sempre feliz da vida ao lado do Zé Anjo, né? Um abraço a todos vocês. Rua Grande, Rua de Santana. E sem dúvida nenhuma vai chegar o Dia da Criança aí. Você vai ver no Instagram deles aí as promoções que vão acontecer na Semana da Criança, que está chegando aí no mês da criança, não? Está todo mundo baby, né, irmã Graça? Graça baby é uma história muito bonita, né, não? Cadê a nossa caninha do Vale do Riachão? Meu querido amigo Erivan. Erivan. Vale vários, 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 vários segmentos dessa empresa espalhada em supermercado, com destaque para o Matheus, ó. Sabor inigualável, opções para todos os estilos e ocasiões. Essa garrafa é linda, design bonito, meu amigo, meu amigo, é o sucesso de hoje em receitas, em tomar um caldinho de feijão, não é, não? Ó, lá na Amo Vinho é só o que tem, não é, não? E no Matheus. Grande abraço, Erivan. Está bombando a nossa Vale do Riachão. Grave esse nome na cabeça, não é, não? A nossa... E a nossa Malharia Vitória. Olha, vamos só chamar a nossa Malharia Vitória. Chama, chama. Joga aí, joga no ar, vamos lá. Malharia Vitória, uma empresa com mais de 30 anos de sucesso no mercado de malharias. Na Malharia Vitória, você dispõe de uma linha completa em uniformes escolares, profissionais, linha esportiva, abadás e muito mais. Passamento que cabem no seu bolso. Malharia Vitória, padrão em qualidade. Telefones 98844-6445, 3236-3927, 3236-2130. Malharia Vitória, padrão em qualidade. Joga o zumbido no ar. Pode jogar agora. Vai lá. Zumbido. Oferecimento. Óticas Diniz. É mais que óculos. É pra te ver bem. Agora veja que coisa interessante aqui, ó. O SEBRAE oferece um curso de empreendedorismo para jovens com síndrome de Down. Você tá vendo? Olha que coisa bacana. Veja aí, ó. Esta é a primeira capacitação que o SEBRAE realiza para o público com deficiência intelectual. Um desafio para fomentar o empreendedorismo como mecanismo de inclusão. A gente vai fazer o acompanhamento para ver como esses alunos vão poder ser inseridos. O SEBRAE a gente tem sempre deixado bem claro, ele não vai garantir trabalho. A gente tá capacitando, vai colocá-los no mercado, né, para que eles possam ser absorvidos por outras empresas. E vai fazer esse acompanhamento. Esta turma vai ter dez encontros, cada um com previsão de até três horas. São 21 jovens a partir dos 16 anos de idade com síndrome de Down, que vão aprender sobre atendimento ao cliente e empreendedorismo. Na hora que sair daqui, você quer fazer o quê? É, curso. Quer trabalhar? Trabalhar em TV. Quer trabalhar em televisão? Na televisão. Vai vir todo dia aqui para aula? Todo dia, manhã cedo. Tá feliz de estar aqui no curso? Vai vir todos os dias? Pô. Dona Valkyria está feliz com a oportunidade e espera que o filho, Bruno, comece a trabalhar o quanto antes. Uma porta que abriu, cheia de mão, cheia para nós dois mesmo, principalmente para este rapaz. Ter alguma ocupação. Porque só em casa, malinando, não dá certo. E ele ter alguma ocupação, uma incentivação para ele é muito bom. O Maranhão possui um total de 1 milhão e 600 mil pessoas com síndrome de Down. Mais de 200 mil estão em São Luís. A primeira turma é um piloto, que pode ser o início de outros cursos voltados para esse público. Através dos profissionais que foram capacitados, a gente tem um ciclo de avaliação, para que até novembro, quando tudo encerrar, depois de todo esse processo de avaliação, a gente possa ter um resultado e divulgar esse resultado. E até lá, a gente espera que alguém já esteja inserido no mercado. Sempre existirá um sapato velho para o pé descalço e vice-versa. Deixa eu ver aqui. Me chamo Luziane Gessley. Assinto você todo dia. Amo o seu programa. Obrigado. Obrigador. Obrigador. Tem mais zap? Só tem. Se tu for atrás de zap, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Oito meses de casado hoje. Rapaz, olha aí. Oito meses de casado. Opa, viva o amor, cara. Legal, né? Eita, que é bom demais. Olha, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ligado conosco, que é em Presidente Dutra, na nossa Nutrilá. A Nutrilá, que hoje no nosso programa, nós estamos aí com a Nutrilá, bombando nos breaks do programa do Zé Cirilo, e também aqui no Testemunhal. Quer ver? Veja aí. Vamos lá. Aqui em casa, eu só uso água sanitária Nutrilá. Com cloro ativo, ela remove as manchas e devolve o branco original. E ainda dá aquela ajuda na hora da faxina contra os germes. Água sanitária Nutrilá. Branco de verdade. Tudo de bom para vocês. Tudo de bom para vocês. Estou ligado com a gente aí.